Ó, Gustavão, de briga sai música? Que aqui ó, a Leninho, o Gilberto, o Leifera, a Daiane de Paula, que tá lançando a grife, Saramandaia, sabia dessa história, você também sabe. Sim, eu acho que tudo pode sair música, né, Mioto? Tudo. Acho que briga também, né? Briga, briga, volta, tudo que gira em torno da vida da gente pode sair música, né? Qualquer galera aqui, qualquer um que estiver aqui, contar uma história pode virar música. Com certeza. Ou vocês já estão, não tem mais tema, fora traição, depois agora tecnologia também, já fizeram música de tudo, né? Wi-Fi, já fizeram música pra tudo, né? Não, já fizeram, mas eu acho que... Botaram esse assunto. Ah, sim, mas desde o começo, assim, da vida do ser humano, assim, na música, assim, antes a gente, lá atrás, assim, a galera cantava sobre as histórias dos guerreiros, sobre as histórias das vidas, então tinha as histórias de paixão, de amor e tal, mas também contava as histórias da vida da galera e acho que hoje continua sendo a mesma coisa. A gente tem feito um pouco menos, talvez pelo comercial do negócio, talvez pelo consumo tão rápido de coisas, a gente não consegue pensar tanto em temas diferentes, assim, a gente tem que se manter sempre na mesma rodovia pra gente conseguir trabalhar, né? O consumo hoje é muito rápido, então às vezes não dá tempo da gente querer ousar demais, assim, né? Quem eram os seus vidros nesse início de carreira? No início? Ou de sertanejo, ou de música romântica, enfim, de que você curtia? Eu sempre fui muito fã do Vitor Chaves, do Vitor e Léo, como compositor, eu sempre fui muito fã do Zezé como compositor, sempre fui um fã do Bruno, do Edson e Hudson, Edson e Hudson faz o duplo que eu mais ouvi na minha vida, né? Gosto muito do John Mayer, do Michael Bublé, do Keith Urban, da galera do country americano, gosto... E você, Aninha? Quem eram os... Pra mim, Marília Mendonça, Luan Santana e Anitta. Ah, é? Tá. Esse trio, o outro também... Trio forte, trio forte. Tá vendo, é? Legal. E a música, então? Eu ia te perguntar outra coisa também, Milton. Revoada é uma palavra que tem que estar em quase todas as músicas. É engraçado isso, né? Porque tem algumas palavras que elas vão se repetindo e agora a gente tá na moda dessa palavra revoada. Tem um pouco isso na música também, né? Ah, tem, né? A música, ela é cíclica, né? Então, ela vai mudando as palavras, assim como tinha carrinho de mão na época, né? Tinha tchuchachá. Então, os monossílabos vão mudando, as palavras vão mudando conforme o consumo vai aumentando da palavra, de certas palavras, né? Revoada eu escapei até agora. Revoada eu escapei. Caí numa sentada ali só. Mas a gente... Foi uma só. Mas eu acho que as músicas e as palavras são cíclicas, assim. Daqui a pouco vai ser outra palavra, daqui a pouco vai ser chão, daqui a pouco vai ser outra coisa. Então, assim vai mudando. Então, assim vai mudando.